Livro Julieta serei eu, de Selma Luane. Página número 4, prefácio, segunda parte. Mas, como já disse anteriormente, a vida não é uma linha reta, e nas suas curvas a nossa Julieta vive para além de um possível Romeu. A voz que nos acompanha ao longo do livro, e que afirma que a crueza vira norma, sendo uma romântica, ou não fosse Julieta, é uma voz do presente, onde os sentimentos e a compreensão dos tempos modernos nos fazem ver para além do supérfluo, da imagem, do virtual, não deixando de ter consciência que este novo universo liga as pessoas, influenciando a sua forma de ver o que as rodeia. Este eu que se despe perante o leitor, não esconde as suas fragilidades, os seus amores ou os seus ídolos. Mais uma vez, a alma de quem escreve é exposta ao leitor, deixando-nos entrar no seu mundo, nas suas vivências, nas suas visões, sem pudores nem constrangimentos. Não sou melhor, afirma em um fim, e consciencializa que a visão da vida é simultaneamente um momento penoso e de libertação, um lugar e um tempo de luz e escuridão. Os opostos atraem-se e complementam-se, claro que sim, mas não há penumbra onde há beleza, onde há literatura, onde há poesia. A arte dá ao Criador uma dimensão divina, que vai para além do momento presente ou passado, criando a imortalidade do futuro. No livro da Selma há tudo isso, beleza, sentimento, luz, levando o leitor a descobrir um eu, uma vida, uma Julieta, onde a esperança se mantém, porque tudo o que ela vê é com olhos de poeta fazendo dela um ser especial. Socha do leitor poder partilhar este mundo, este ser, e assim como um ladrão de almas apropriar-se de alguma dessa divindade. Quanto a este prefácio, que fica muito aquém da beleza e da qualidade de escrita da autora, e a quem tem a honra de o escrever, fica a esperança de que também alguém o tenha lido. Mas se não o leram, não faz mal. O livro é que é importante, fundamental, e é esse que devem ler. Maria João Covas Canal no Youtube da Maria João Covas M. João Covas, Livro Gosto